Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a Amanda. E aqui a gente fala principalmente sobre literatura. E no vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre o livro Deus Ajude Essa Criança, da Toni Morrison. Deus Ajude Essa Criança Deus Ajude Essa Criança foi o livro que eu selecionei pra ler em fevereiro, na minha meta dos 12 livros pra 2019. Eu fiz uma lista temática, escolhendo pra cada mês um autor ou autora aniversariante. A autora aniversariante do mês de fevereiro, a Toni Morrison, completou 88 anos no dia 18, no último dia 18 de fevereiro. A Toni Morrison, ela é escritora, editora e professora estadunidense. Ela publicou seu primeiro romance em 1970, ela tinha 39 anos. E 23 anos após o seu primeiro romance ter sido publicado, ela recebeu o prêmio Nobel de Literatura. Sendo em 1993 a primeira mulher negra a receber esse prêmio. Deus Ajude Essa Criança foi publicado em 2015 e chegou aqui no Brasil no ano passado, em 2018. E esse é o décimo primeiro romance publicado da autora. A Toni Morrison é negra e o racismo é um tema frequentemente abordado nas obras dela. E nesse livro aqui, além de abordar o racismo, ela aborda também o colorismo. Essa questão do colorismo já tinha sido abordada pela autora na sua primeira obra, no livro que ela publicou lá em 1970, que é o livro O Olho Mais Azul. Esse livro ficou esgotado aqui no Brasil por bastante tempo, mas recentemente ele ganhou uma edição nova pela Teg Curadoria. E explicando aqui de maneira bem simplificada o que é o colorismo, significa que quanto mais pigmentada for a pele de uma pessoa, mais excluída e discriminada essa pessoa será. Isso significa que a tonalidade da pele de uma pessoa negra pode diferenciar a forma que ela vai se tratar, sendo mais aceitos pela sociedade os tons de pele mais claros. Detesto dizer isso, mas desde o comecinho, no berçário, a bebê, a Lula Anne, me dava vergonha. A pele de nascença dela era clara como a de todo bebê, mesmo os africanos, mas mudou de pressa. Eu quase fiquei louca, enquanto ela ia ficando preto azulada bem na minha frente. Eu sei que enlouqueci por um minuto, porque uma vez, só por uns segundos, botei um cobertor na cara dela e apertei. Mas não consegui fazer aquilo, por mais que eu quisesse que ela não tivesse nascido daquela cor terrível. Que pesado, né? E isso que eu li aqui pra vocês agora tá bem no início desse livro, tá na página 12 e 13. E essa é a própria mãe falando da sua filha. Esse livro traz a história da Lula Anne Bridewell, ou simplesmente Bride, que foi a forma que ela escolheu ser chamada depois de adulto. E em razão da tonalidade muito escura da sua pele, a Bride foi rejeitada desde o seu nascimento, inclusive pelos seus próprios pais. Porque os pais de Bride, eles não tinham a tonalidade de pele escura como a dela. Assim que a Bride nasceu, o pai abandonou a casa, abandonou a filha, abandonou a esposa, e ainda culpou a esposa pela cor da filha. E a mãe da Bride nunca conseguiu dar nenhum tipo de amor, nenhum tipo de afeto. Ela criou a Bride, não pode nem dizer que criou uma filha, porque nem parecia uma relação de mãe e filho. Inclusive, ela nem deixava que a Bride a chamasse de mãe. Ela ordenou que a filha a chamasse de Mel. À medida que a gente avança nessa leitura, a gente tem contato tanto com a infância da Bride, quanto com a sua vida adulta. E aí a gente descobre que o fato de ela nunca ter recebido nenhum tipo de amor, nenhum tipo de afeto na infância, fez com que ela tomasse uma decisão extrema, em uma tentativa de receber um mínimo de afeto, de carinho da mãe. E essa atitude que ela teve na infância, trouxe consequências muito sérias, muito graves, para a vida de uma pessoa. E aí, à medida que a gente avança na leitura, a gente descobre exatamente o que é que aconteceu. Quando adulta, a Bride atinge um sucesso profissional, ela trabalha em uma empresa muito importante, é dona de uma marca muito conhecida, muito famosa. E nos passa a impressão de que ela conseguiu superar essas carências do passado, sabe? Mas quando a gente conhece melhor a Bride, os seus pensamentos, as suas decisões, as suas atitudes, a gente percebe o quanto ela ainda está fragilizada, e o quanto ela ainda é insegura em relação a essas coisas que ela viveu. Ela conseguiu camuflar por um tempo, ela conseguiu camuflar até para ela própria, sabe? Essas questões não superadas. Mas em algum momento isso viria à tona, e ela teria que descobrir um jeito de lidar com tudo isso. E esses traumas do passado refletem muito forte na sua vida, na sua forma de se relacionar, principalmente. Ela não conheceu o amor na sua infância, né? Então, ela não sabe muito bem transmitir amor, ela não sabe muito bem nem como aceitar o amor. Atitudes cuidadosas e amorosas vindas de outras pessoas. Esse livro traz sim uma história sobre racismo e sobre colorismo, mas é também uma história sobre abusos e sobre traumas. Principalmente aqueles traumas sofridos no passado, os traumas sofridos na infância, e que podem refletir muito forte nas nossas decisões ao longo da vida. O passado, ele nunca fica realmente para trás, né? Ele continua em nós. O que nos define, o que define como será a nossa vida, é justamente a forma como nós lidamos com isso, como nós lidamos com as coisas que nos acontecem. Então, seja consciente ou inconscientemente, a gente carrega o nosso passado conosco. Um ponto fantástico nesse livro é o título. Porque eu comecei essa leitura pensando que o título se referisse a protagonista apenas, se referisse apenas a Bride, porque ela passou por muita coisa, ela sofreu muita coisa, então, que Deus ajude essa criança. Que Deus ajude a Bride, que sofreu desde o seu nascimento, que foi rejeitada desde o seu nascimento. Foi um título que eu só percebi a dimensão dele quando eu cheguei no final dessa leitura. É um título geral, sabe? É um título que se refere a todos nós. Porque todos nós estamos sujeitos a passar por coisas, a viver certos traumas, a ter que enfrentar certas situações que vão nos marcar pra sempre. Então, ao falar, Deus ajude essa criança, a autora tá falando de todo mundo. Essa questão da maternidade também vai pesar bastante nessa leitura, principalmente no finalzinho. É um livrinho curto, é um romance não muito extenso, tem 165 páginas, mas é uma história muito intensa, é uma história marcante. Nós temos aqui capítulos narrados por diferentes personagens, uma coisa que eu gosto muito. Capítulos em primeira pessoa, narrados por personagens diferentes. Então, tem alguns narrados pela própria Bride, tem outros narrados pela mãe dela, pela sua amiga, pelo seu namorado. Eu gosto bastante disso, porque a gente tem uma visão mais ampla de toda a história. À medida que esses personagens vão entrando na história, a gente vai conhecendo um pouquinho da vida de cada um, do seu passado e do presente. Eu confesso que eu só achei essa leitura um pouco fragmentada. Eu senti falta de uma maior conexão, sabe? De sentir depois que tudo estava entrelaçado. Eu fiquei com a impressão de que eu conhecia apenas fragmentos da história de cada um desses personagens que aparecem. Senti falta de conhecer melhor os personagens, e não apenas acontecimentos isolados das suas vidas, e uma conexão maior entre todas essas histórias que a gente lua. Esse livro foi o meu primeiro contato com a Toni Morrison. Gostei bastante. Espero ter a oportunidade de ler outras obras dela. Eu, inclusive, já tenho uma aqui. Eu tenho Amada, que é um dos romances dela mais comentados, que eu mais vejo as pessoas lendo e comentando. Se tiver alguma outra obra dela que você me recomenda, eu quero muito saber. Vamos continuar batendo esse papo. Se tiver gostado do vídeo, já sabe, deixe seu joinha, que assim eu fico sabendo que você gostou e você ajuda a espalhar a ideia do canal. Se ainda não está inscrito por aqui, aproveita e se inscreve, ativa o sininho das notificações, que assim você fica sabendo sempre que tem vídeo novo. Espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem. E a gente se vê por aí, ou num próximo vídeo. Um beijo e tchau. E aí E aí E aí Obrigado.